Salve galera do youtube, hoje aqui não é o Céus Fará, mas é o professor de Bully Fará. Galera, hoje para simplificar e deixar mais objetivo, as regras da gincana iremos fazer da seguinte maneira, primeiro irei passar todas as regras, as regras da gincana são as seguintes, você tem que compartilhar esse vídeo que vocês estão assistindo agora e marcar três amigos, tem que estar inscrito no canal, estar seguindo na página do facebook e também seguir no instagram, feito isso as suas chances aumenta muito de ganhar. Nessa terça-feira dia 1 de outubro iniciará o sorteio às 20 horas horário de Brasília, portanto amigos corram, marquem seus amigos, façam a gincana chegar o limite máximo que vocês puderem para ter mais chances de poder ganhar esses prêmios, que são eles, 30% de desconto mais um tricolor, na aquisição de um tricolor, mais uma camisa, depois o segundo prêmio será 50% de desconto em qualquer um tricolor, mais duas camisas e o terceiro e último prêmio, o maior de todos, será o Triblui mais três camisas, lembrando que o frete é por conta do ganhador. E esse sorteio que será realizado nessa próxima terça-feira, às 20 horas, será um sorteio ao vivo, que será computado por um site e esse site vai sortear o comentário online. Então amigos, já está fácil de ganhar, não está difícil e não é complicado. Vou repetir novamente, pegue esse vídeo, compartilhe com três amigos, inscrevam-se no canal, sigam no Instagram e Facebook e peça para os seus amigos fazerem o mesmo, porque assim, como eu já falei antes, as suas chances aumentam e aumentam muito de ganhar. Enfim, Debuli fará, la casa dos tri. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho